Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu irei demonstrar como se resolvesse a integral aqui. 4x menos 7 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Bom, se este vídeo lhe for útil, curta. Se você gostou do canal, se inscreva. Se você tiver alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Primeiramente, eu vou pegar esse termo aqui embaixo, x ao quadrado menos 3x mais 2, e vou aplicar Bhaskara. Aplicando Bhaskara, eu vou chegar que tem x igual a 1 e x igual a 2. Fatorando, eu vou ter isso aqui. Portanto, x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a x menos 1 vezes x menos 2. Vou substituir na integral. Agora, o próximo passo é estabelecer aqui uma igualdade, né? Aplicando aqui a propriedade racional. Então, eu vou ter A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 2. Isso aqui é igual a 4x menos 7 sobre x menos 1 vezes x menos 2. Agora, eu vou aplicar o quê? Eu vou fazer como se fosse um MMC. x menos 1 vezes x menos 2, dividido por x menos 1, vai dar o quê? x menos 2, vezes A, A vezes x menos 2. x menos 1 vezes x menos 2, dividido por x menos 2, x menos 1, vezes B, B vezes x menos 1. Se eu ignorar todos os termos aqui embaixo agora, né? Vou ignorar todos os termos aqui embaixo, vou trabalhar sem nós com os termos de cima. Então, eu vou ter 4x menos 7 igual a A vezes x menos 2, mais B vezes x menos 1. Agora, eu vou escolher valores de x que zerem um dos termos para que eu possa isolar o outro, né? E vice-versa. Então, vamos lá. Para x igual a 1, eu vou ter 4 vezes 1 menos 7 igual a A na 1, vezes 1 menos 2, mais B vezes 1 menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3, A vezes menos 1, mais B vezes 0. Isolando A aqui, vou ter que ele é igual a 3, por quê? Menos 3 dividido por menos 1, 3. Agora, vou jogar aqui outro termo. Para x igual a 2. Vou ter 4 vezes 2 menos 7 igual a A vezes 2 menos 2, mais B vezes 2 menos 1. Menos 2 mais 2 dá 0. Menos 2 menos 1, 1. Aqui vai dar 8, 8 menos 7, 1. Isolando o termo B, tem que ele é igual a 1. Vou pegar isso aqui e vou substituir na integral. Depois, vou colocar os valores de A e de B. O valor de A é 3, o valor de B é 1. Posteriormente, vou distribuir o dx. Então, vou ter essas duas integrais aqui. Vou isolar essa constante 3, vou ter essa configuração. E agora aqui, eu posso aplicar a propriedade de integração imediata. Integral imediata deste tipo de configuração aqui, vai ser o quê? O ln do que está aí embaixo. Daqui eu tenho 3 vezes ln de x menos 1, mais ln de x menos 2, mais a constante. Aplicando a propriedade logarítmica, eu tenho o quê? Que log de A na B elevado a N é igual a N vezes log de A na B. Log de B na base A, né? Então, vou ter o quê? Esse 3 vezes ln de x menos 1, ele é este aqui. Agora, vou transformar nisto aqui. Então, eu tenho o quê? ln de x menos 1 ao cubo. Que é o quê? Que é o log de B na base A elevado a N. Agora, eu também tenho isso aqui, ó. Log de B na base A mais log de C na base A é igual a log de A. Não, é igual a log de B vezes C na base A. Qual seria aqui, ó, o meu log de B? Ah, seria este aqui. ln de x menos 1. Meu log de C é ln de x menos 2. Eles estão na mesma base. Então, vou transformar eles nisto aqui. Então, vou ficar com ln de x menos 1 elevado ao cubo vezes x menos 2, mais a constante. Esta aqui é a resposta final. Então, vamos lá.